Olá meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vocês, vem cá, me dá um abraço Vocês tão bem? Eu tô bem, e vocês? Ah, espero que sim, vocês já estão me acompanhando lá no Instagram porque eu estava sumida daqui Porém eu estava lá no Insta, que é isso que está aqui na tela Eu te espero por lá porque tem muito conteúdo e isso é verdade Quem não vem aqui pro canal, então você está perdendo Mas vamos para o vídeo de hoje A minha filha planta, se chama Luz, meu cacto Ai, que coisa mais linda Enfim, como vocês puderam ver aí no título do vídeo Hoje eu vou falar sobre a base da Mari Maria Isso mesmo, não é a primeira porque eu nem comprei É a segunda mesmo, que é a Cover Up Essa daqui, lindíssima, eu vou contar tudo pra vocês que gostam desse produtinho Baseado em que? No meu tipo de pele, referente ao local que eu moro E outras coisitas mais Então vamos lá conferir a resenha Começando pela embalagem, ela é bem desnaguinha assim Como vocês podem ver O aplicador desse jeitinho, que eu adoro Me lembra muito as bases da Vult que vem nessa embalagem Você consegue utilizar basicamente todo o produto Ela vem com 30 gramas, tá bom? Essa identidade visual eu acho muito linda da Mari Maria É o primeiro produto que eu testo dela Logo aqui na frente diz que é um produto hipo-arlegênico Cover Up Base Mate Além disso, eu informo aqui atrás que tem embalagem reciclável Que também é cruelty free Ótimo Sobre a cartela de tons, se eu não me engano Eu vou me corrigir se eu estiver errada Aqui na tela São 20 tonalidades, tá? 20 tonalidades E a cor que eu comprei foi a MM18 Porque eu achei que a 16 e a 17 Conforme a cartela que estava no Instagram da marca Sobre o subtom Não daria certo na minha pele Mas já já eu falo se deu certo ou não essa daqui Vamos às promessas dessa base Diz aqui que ela deixa a pele aveludada, uniforme, sem craquelar Resistente à água e ao suor Oil free E não acumula nos poros Sua fórmula possui secagem rápida e cobertura ajustada de média pra alta E várias outras coisinhas aqui que a gente vai testando aqui Sobre o preço eu não lembro quanto eu paguei Mas eu comprei na Shopee Vou deixar na tela pra vocês Se não me engano tem um vídeo onde eu falo dessa base Ou não Gente, é tanto tempo sem gravar coisa pra esquecer Mas eu vou deixar aqui o preço referente a ela no site Enfim Dei aquele zoom Metade aqui do rosto vou aplicar a base A outra não Pra que a gente possa ver uma diferença Aqui a minha pele ela está limpa Está com um pouco de hidratante Vou começar a fazer as minhas resenhas de base Com um pouco de hidratante Sempre o mesmo que eu utilizo Que eu sei como funciona na minha pele, tá? Que basicamente quando a gente usa uma base A gente hidrata a pele, correto? Só não vou utilizar primer Porque sim, primer pode muito modificar a atuação da base O hidratante também Mas eu tenho uma percepção aqui do que eu estou utilizando Qualquer coisa eu falo pra vocês O meu subtom é amarelado Levemente amarelado Então base de subtom amarelo ou neutro dá certo comigo Referente a essa base o subtom é amarelado Por isso que eu peguei a tonalidade MM18 Porque as outras se eu não me engano Tinha um subtom rosado Eu acho que não era neutro, era rosado Enfim Coloquei aqui um pinguinho pra vocês poderem ver, ó Ela é amarelada, tá vendo? Vou aplicar aqui, ó Três tirinhas E uma outra aqui na testa Um pouco menor E eu vou espalhar com uma esponja Prontinho, acabei aqui de aplicar Como vocês podem ver E sim, essa tonalidade na minha pele No momento que eu não estou tomando tanto sol assim Ela é um pouquinho mais escura, tá? Um pouquinho só você consegue utilizar sim Então eu acredito que talvez a M16 desse certo Mas como não testei O que tem em mãos é a M18 E foi desse jeito que ela ficou Vou chegar um pouco mais de perto Pra que vocês possam ver referente a cobertura desta base Eu vou comentar lá no final tudo o que eu achei dela, tá bom? Mas é assim que ficou E eu vou fazer a aplicação em alguns pontos determinados aqui, né? Que eu quero um pouco mais de cobertura Eu falei em pontos determinados E estou aplicando na cara toda Meu Deus do céu Mas eu posso dizer que ela aceita sim Uma segunda camada Já apliquei na outra metade do rosto E a gente vai fazer agora os testes, tá? Que é o de transferência Se é a prova d'água, né? Resistente à água e tudo mais E também o do flash, ok? Vou começar por esse lado Que é o lado que já tem mais tempo que eu apliquei Papel ingênuo aqui Vamos encostar Opa Transferiu bem, bem pouco Esse lado aqui eu não vou fazer Porque eu acabei de aplicar a base, né? Ah, vou fazer sim Aqui sai um pouco mais, né? Mas, né? Como eu disse antes Aqui, ó Agora eu vou deixar passando na tela A foto que eu fiz, né? Com o flash E não, não estourou, gente Não estourou Diz que ela é resistente à suor e à água No caso, vou fazer o teste da água Mas no final do vídeo, aí No meio do vídeo Eu vou mostrar Um período que eu fiquei de até 7 horas Com esse produto Pra vocês verem como é que ela se comportou Mas vamos à água Vou aplicar nesse lado aqui Ó Ó Ó Ó Ó as gotículas d'água Vamos ver aqui Ficou um pouco esbranquiçado aqui, ó Tá vendo? Mas vamos fazer o quê? Dar batidinhas Transferiu um pouco Vamos ver se some aqui, né? Secou, gente E aquela lista branca que estava Sumiu Então você deixa secar aqui, ó Não vai acontecer nada demais, ó E a cobertura ainda ficou também ok na pele Agora eu vou deixar passando pra vocês O vídeo onde eu fiquei testando Por mais de 6 ou 7 horas Assiste aí Vamos agora às considerações finais Falando o que eu achei desse produto Ele sim é um produto mate Ele fica com um efeito sequinho na pele E eu estou sentindo o produto na minha pele Então se você não gosta de sentir base Essa daqui eu pelo menos estou sentindo Eu tenho uma pele mista, tá? A zona T E eu estou sentindo Eu também sinto que ela repuxa um pouco Tanto aqui na minha pálpebra Quanto aqui abaixo dos meus olhos Então capricha bastante na hidratação Nessas áreas Pra que você Possivelmente não venha a ter essa sensação Aqui informa que ela é resistente à água e a suor Eu achei que sim Ela é resistente Ela não saiu, né? Ela ficou com aquela mancha esbranquiçada Mas que voltou logo em seguida É só você não esfregar a pele Diz que ela tem uma cobertura de média pra alta Na minha pele Que tem algumas manchinhas de acne Eu não tenho molheiras Mas eu percebi que foi de média Assim, não ficou super alta A não ser que você vá criando camadas Mas pelo fato de ela deixar essa sensação De ir um pouco mais presente na pele Eu não gosto muito de aplicar várias camadas Vai de acordo com sua preferência Então, se você não tem manchinhas na pele Isso daqui vai ser um rebocão pra você Que tá dizendo, ó, que ela vai disfarçar manchas, cicatrizes e olheiras De forma natural Né? De forma natural, sim Concordo com isso Ah, o que mais? Com longa duração Vocês viram aí no teste, né? Que eu mostrei pra vocês como é que ficou a base Durante essas horas que eu utilizei ela E assim, é uma base consideravelmente boa Eu indico ela pra vocês Mas, ressaltando esses pontos De que eu senti ela mais presente na minha pele Ela é mais mate Eu não sei se é mais mate do que a anterior dela Porque eu não testei, tá? Mas senti essa sensação de pegajosidade Sabe? A pele assim Aqui, tanto aqui quanto aqui, ó Logo nessa região aqui dos olhos Eu senti Tipo, repuxando um pouco Ah, fala uma coisa Que não acumula nos poros Não acumula nos poros Concordo Não acumulou Não acumulou aqui Também abaixo dos olhos E nem nos poros Aqui no bloco de informação Eu vou deixar uma lista das bases Que normalmente eu utilizo E a cor Pra você que utiliza bases Próxima ao meu tom, né? Que tem eu como referência Essa daqui eu uso a M18 Dá sim pra utilizar Ela fica um pouco mais escura Um pouco mais amarelada Mas no final, assim O resultado fica muito bom Com a maquiagem completa Vou aproveitar pra mostrar uma coisa pra vocês Referente à resistência de suor Ó, eu tô suando aqui no bolso A região que está mais clara É onde eu estou suando Então, tanto a água quanto o suor A região, ela ficou um pouco Esbranquiçada Um pouco diferente Um pouco mais clara Então, tá vendo? Lembrando que eu não selei ainda Não fiz nada de contorno, nada Tô com a base apenas Mas, ó Só que a base, ela não sai Ela só fica um pouco mais clara Bom, amores Esse foi o vídeo resenha Da base da Mari Maria Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder vocês Interaja aí Porque eu estou de volta, tá? Curte, comenta, compartilha Escreve-se aqui Se é novo ou nova, tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Super cheiro Tchau